Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou realizar uma atualização nos vídeos mais famosos aqui do meu canal. Hoje eu vou te ensinar a criar uma loja na Shopify em 2024, um conteúdo atualizado, muito prático e uma loja profissional. Tudo isso em muito pouco tempo. Mesmo que esse vídeo fique com algumas horas, ainda assim é um tempo ínfimo comparado a você abrir uma loja há 10 anos. Uma loja física, por exemplo, que é um investimento muito alto, tanto financeiro, quanto de energia, quanto de tempo. Hoje abrir uma loja online é uma das coisas mais simples que tem e com certeza sua avó consegue montar uma loja se ela for ver esse vídeo aqui. O vídeo que eu gravei em 2021 é um conteúdo muito bom, válido, porém sofreram muitas atualizações no mercado, tanto de tema quanto de inteligências artificiais que hoje deixaram um processo muito mais simples e tranquilo de ser feito. Então, decidi estar regravando esse vídeo aqui pra vocês. Pra quem não lembra, pra quem nunca viu, o vídeo é este daqui. Como criar uma loja de dropshipping na Shopify atualizado 2021. É um vídeo de uma hora e meia, bem completo, tá com 1.7 milhões de views. Não tem views pagas, apenas views orgânicas. É bem interessante conseguir ali agregar na vida de muitas pessoas através desse vídeo. Pra quem não sabe, dropshipping, pessoal, explicando rapidamente em poucos segundos aqui. É uma modalidade de logística do e-commerce. Na real, não é só do e-commerce, mas é uma modalidade onde você vai fazer a intermediação. O que é isso, Iago? Simulando aqui que você tem um e-commerce igual esse que você vai abrir até o final desse vídeo. Você vai ter ali uma loja online, criada na Shopify, custando apenas 1 dólar, ou seja, vai ter 1 dólar de custo. E o seu cliente, quando ele entrar na sua loja e realizar uma compra, você não vai ter que ter o estoque daquele produto que você está vendendo. Vamos supor que você vai vender um fone de ouvido sem fio, um smartwatch, um relógio inteligente, ou um ralador de batatas, ou uma cinta modeladora, uma chapinha pro cabelo, um produto de carro, um limpador de para-brisa, um reparador de móveis. Enfim, existem mais de 35 milhões de produtos pra você vender dentro da sua loja, produtos físicos. E existem em fornecedores. E aqui tá o pulo do gato, porque você vai criar a sua loja e quando o cliente comprar nela, quem vai entregar o produto até o cliente vai ser o seu fornecedor. Ou seja, você não precisa de ter estoque de nada. Vamos supor que você compra aqui uma chapinha no fornecedor por 30 reais, você vai conseguir, sei lá, vender na sua loja por 90. Então, quando o cliente comprar na sua loja, você vai pegar esses 90 reais que o cliente acabou de depositar pra você, né, e você vai mandar, você vai comprar no fornecedor a chapinha por 30 reais, fazendo com que você fique com 60 de dobro. Óbvio que essas contas são de padaria, eu fiz aqui apenas improvisando, tem algumas taxas e outras coisas também que incluem nessa conta. Mas, é mais ou menos assim que funciona o dropshipping, ou seja, você consegue entrar no mercado que mais está em crescimento hoje em dia, que é o e-commerce. As pessoas cada vez mais querem comprar online, elas não compram mais em lojas físicas, hoje mais da metade das pessoas compram em lojas online. E você pode ter uma na sua casa, no conforto, mesmo que você não entenda nada de programação, nada de design, nada do mercado digital. Tenha pouquíssimo dinheiro, porque eu comecei com 160 reais emprestados do cartão de crédito do meu irmão e fiz mais de 70 milhões de reais nesse mercado, apenas aos 19 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Então, assim, é um mercado muito escalável, muito profissional e muito seguro também. Então, dropshipping é assim que funciona. Você tem mais de 35 milhões de produtos pra você vender, de A a Z, literalmente, de todos os nichos que você imaginar. Então, com certeza, pelo menos um desses produtos pode mudar sua vida ao você criar sua loja de dropshipping. Então, fica até o final desse vídeo que você vai descobrir como fazer isso ainda hoje. E o melhor, gastando o mínimo possível. Eu até fiz questão de colocar uma notícia bem interessante aqui no nosso material, que fala que o e-commerce global atingirá 9 trilhões até 2027. 9 trilhões de dólares, tá? Isso equivale a quase 10% do PIB mundial. Ou seja, 10% da grana que circula no mundo estará dentro do e-commerce. Porque, cada vez mais, as pessoas não vão mais às lojas físicas. Elas preferem lojas virtuais. E uma grande coisa que abalou o mercado de dropshipping ano passado foi as taxações. Ah, o Lula taxou as compras vindas do AliExpress. O dropshipping morreu. As pessoas não querem esperar 15 dias para receber os seus produtos na sua casa. Se você compra do AliExpress, que é o seu fornecedor, e manda até a casa do cliente. As pessoas querem as compras em dois dias para chegar na casa delas. E eu até que concordo com vocês. Só que, olha que interessante, pessoal. O quanto que as coisas, às vezes, negativas, puxam para coisas positivas, né? Se a taxação matou o dropshipping de verdade, será que a gente está vivendo uma fase de luto do dropshipping? Ou será que a gente está vivendo uma das maiores oportunidades já existentes nesta década? Eu pergunto porque as consequências que aconteceram após a taxação, para quem não sabe, em 2023 foi aprovada uma lei, um projeto de lei, na real, que fala que todos os produtos que são importados da China, e da China que a gente pegava a maioria dos que a gente vendia nesta modalidade de dropshipping, a gente pegava em sites como AliExpress, etc., iriam ter impostos, né? Esses impostos chegariam ali a 17% do preço de custo do produto. Quando isso aconteceu, literalmente rolou um bafafá no mercado. As pessoas falaram, ih, o dropshipping vai morrer. Ih, agora acabou. Já era para o dropshipping. Engraçado é que estamos um pouco mais de um ano após esse acontecimento, e muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. As consequências dessa taxação foram as seguintes. A primeira, eu avisei que isso aconteceria e realmente aconteceu. Crescimento de fornecedores nacionais. A gente nunca teve tantos fornecedores nacionais aqui dentro do Brasil. Fornecedores que são de dropshipping e entregam para o seu cliente, quando eles compram na sua loja, em até dois dias ou menos. Ou seja, quando o cliente for comprar na sua loja de dropshipping, você que está começando agora, no seu quarto, fazendo a loja, sem camisa, na mesa da Brama, com o computador da Xuxa, o cara vai e recebeu o produto que comprou na sua loja em até dois dias ou menos. Porque a gente teve um constante crescimento aqui de fornecedores nacionais, já que houveram aquelas taxas, né? Isso abriu mercado para fornecedores nacionais começarem a empreender aqui no Brasil e fazerem muita grana, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo só disso mais para frente aqui no meu canal. Bom, outra coisa que também aconteceu é que menos pessoas começaram a comprar do AliExpress e comprar em sites brasileiros. E o seu site é um site brasileiro por si só, né? As pessoas estão mais inseguras de comprar lá fora. Então, isso é um ponto positivo, porque elas, em vez de comprar lá fora, vão comprar na sua loja. E a outra consequência é que houve, sim, 17% de impostos sobre o custo dos produtos. Então, se eu entro aqui hoje dentro do AliExpress e vou em algum produto que, sei lá, eu posso vender dentro do Dropshipping, vamos supor que eu vou vender essa luminária solar aqui, ok? É uma luminária bem interessante, onde as pessoas podem economizar na conta de luz, deixar a casa mais bonita, servir como decoração, até mesmo servir como segurança, né? Porque como tem sensor de presença, se alguém, um indivíduo indesejado passar por ali, as luzes vão ser acesas, né? Olha que interessante, cara, o valor de impostos cobrado é 17% do preço de custo do produto. Então, aqui, o curso desse produto é R$13,00. E a gente tem aqui, em impostos, R$2,71. Em tese, daria para vender essa luminária aqui por até uns R$97,00 na sua loja. Ou seja, você vai comprar por R$13,00, vai vender por R$97,00 e vai pagar R$2,00 em impostos. Isso mudou alguma coisa? Praticamente nada. São migalhas que você vai ter que pagar ali, porque o preço de impostos é em cima do custo do produto, ok? Então, pessoal, para quem falou que o dropshipping morreu, que as taxações acabaram, essas pessoas não sabem nada do que estão falando. Nada, 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 ok? Por que montar uma loja profissional, Iago? É o que você vai ensinar hoje nesse vídeo. Então, por que montar uma loja profissional? Bom, eu vou te mostrar aqui com números, tá? Do por que é tão importante você montar uma loja profissional. Hoje em dia, a média de conversão de uma loja tende a ser 0,5% ou 1%. Uma loja mais ou menos, aquelas lojas ruinsinhas, né? Que muitos gurus te ensinam em cursos pagos a montar loja veia, loja capenguenta, que não vende e não faz dinheiro de verdade, tá? Então, o que é conversão, Iago? Basicamente, é o número de pessoas que compraram na sua loja sobre o número de pessoas que entraram nela. Então, por exemplo, se 100 pessoas entraram na minha loja, 100 pessoas entraram na loja e uma pessoa comprou, eu tenho 100 para 1, 1%, correto? Então, aqui, a minha taxa de conversão é 1%, por quê? De 100 pessoas que entraram, uma comprou, tá? Essa conversão aqui é uma conversão ruim, né? É uma conversão média, assim, dizendo, né? Vou até botar, ela é mais caótica ainda, eu vou botar 200 pessoas que entraram para uma que comprou. Aí, a conversão é de 0,5%. 0,5% de conversão que a gente tem aqui. Porém, se eu tenho uma loja profissional, eu consigo converter até 3%. 3, 4, 5, já cheguei a converter 7%, porque o meu produto que eu estava vendendo era um produto muito bom, que resolvi uma dor muito forte. A minha loja passava credibilidade e as pessoas queriam comprar nela. Então, eu tinha ali uma harmonia de cores, uma loja bem estruturada, com um design interessante, e isso fez com que a minha conversão subisse. Então, vamos supor que minha conversão aqui seja 3%, tá? Então, de 200 pessoas que entraram na minha loja, 6 compraram. Aqui, eu teria uma conversão de 3%. E aí, meus amigos, vamos transformar isso aqui em dinheiro agora, tá? Se eu vendo um produto de R$197, e eu tenho essa conversão de 0,5%, a cada 200 pessoas que entrarem na minha loja, uma comprou e eu tenho um faturamento de R$197. Só que, se essas mesmas 200 pessoas entrarem na minha loja, sentirem confiança, credibilidade, gostarem do que estão vendo ali, e 6 dessas 200 pessoas comprarem, eu tenho um faturamento de R$1.182. A diferença é muito grande. Então, você montar uma loja profissional, é isso que impacta. É esses números gritantes de diferença que você vai ter. Eu vou simular aqui até com números maiores. Vamos supor aqui que a gente tenha ali, sei lá, 5 mil pessoas que entram na sua loja. Porque quando você está em escala, quando você está vendendo muito, esse é o número médio, tá? Se dessas 5 mil pessoas, você vai ter ali, então, 25 que comprariam de você, tá? Ou seja, 0,5 de conversão com 5 mil pessoas entrando na loja, daria 25 compras e um faturamento de R$4 mil. R$4 mil, R$4 mil e R$9 mil. Se essas mesmas 5 mil pessoas entrarem, e a gente tem uma conversão de 3%, com 150 pessoas comprando o nosso produto, a gente teria um faturamento de R$30 mil. A diferença é muito grande. Então, montar uma loja profissional é obrigatório. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui agora. A partir desse momento, pegue papel e caneta, porque nós vamos começar o tutorial. Bom, pessoal, aqui eu tenho alguns passos que a gente vai traçar nesse vídeo. Então, a gente vai começar aqui escolhendo se a nossa loja vai ser genérica ou nichada. Depois, a gente escolhe o nome dela, né? A gente vai lá pro nome, faz a logo, abre a conta na Shopify, configura toda a loja por dentro dela, deixa ela bem bonitinha. Depois, a gente compra o domínio e depois a nossa loja vai estar pronta, tá? Vou até colocar um checkzinho aqui de pronta. Vamos começar aqui por partes, então. Tem esse quadrado preto aqui, porque eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo, beleza? Bom, então, o nosso primeiro passo é escolher se a nossa loja vai ser genérica ou nichada, tá? Existem algumas diferenças entre as duas lojas. Iago, o que é loja genérica e o que é loja nichada? Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui, tá? Lojas genéricas são lojas que vendem de todos os tipos de produto. Então, a loja genérica vai vender desde saúde e beleza até produtos para automóveis, produtos para pets, produtos para bebê, produtos para cozinha, casa, decoração. Não existe limitações para as lojas genéricas. Um grande exemplo de loja genérica é a Polishop. A Polishop, a Amazon, né? São lojas genéricas. Por exemplo, aqui, ó. Vende desde panela até máquina de café, até fitness, né? Livros, móveis, nutrição, relógio, TV. Vende desde airfryer até aspirador, né? Então, não tem muita limitação. Uma chapinha de cabelo, um secador, uma pistola massageadora, enfim. Mas existem as lojas nichadas, que elas são de um determinado nicho. Então, eu pego, por exemplo, aqui a Basic, que é uma loja apenas de chapinhas para cabelos, né? Eles vendem 5 milhões por mês, 3 milhões por mês ali, de chapinhas para cabelo, tá? Apenas nesse nicho ali de beleza, né? Feminina. Eles vendem bastante, tem uma marca bem interessante, e é uma loja nichada, tá? Então, a gente tem um nicho que a gente vai escolher. E cada uma dessas dois tipos de loja tem suas vantagens e desvantagens. Prestem atenção aqui agora em todas elas, tá? A vantagem da loja genérica é que você vai ter um público-alvo, né? As pessoas que podem entrar na sua loja e sentir interesse pelos seus produtos é maior. Por quê? Porque você vai abrangir qualquer tipo de público, né? Você pega ele desde a senhorinha que está querendo comprar um brinquedo para o neto, até o cara que está querendo comprar uma peça para o carro dele, né? Então, você tem uma escala maior, um público-alvo, né? As pessoas que podem entrar na sua loja, mais amplo, tá? É mais fácil de começar, então, se você está começando, talvez seja uma opção interessante. Mais fácil encontrar produtos com potencial milionário e você tem uma flexibilidade ali do tipo de produto. Porque vamos supor que você monte uma loja nichada de cabelo, tá? Você só vai falar sobre isso, você só vai vender coisas relacionadas a isso. E depois você decide que não é um nicho que deu certo para você. Você vê que não tem muita saída ou então que você não gosta desse nicho. Aí é um problema, porque você montou a loja inteira apenas nesse nicho. Então, você vai ter que montar uma loja do zero caso você queira trocar. Só que as lojas genéricas também têm desvantagem. A principal delas é a fidelização de clientes, que é mais difícil. Você vai ter que competir por preço, ou seja, suas margens vão ser mais apertadas e você tem dificuldade de criar um branding, uma marca mais forte, ok? As lojas nichadas, por sua vez, elas têm maior conexão com o público-alvo e são uma vantagem. Ou seja, de onde que você acha que uma mulher preferiria comprar uma chapinha de cabelo? Seria na Basic, que é uma loja especializada nisso, ou seria na Polishop ou uma loja genérica qualquer, sabe? Então, a loja nichada, ela tem esse poder de trazer uma autoridade, um certo respeito maior. É mais fácil você fidelizar os seus clientes e ficar vendendo mais vezes para eles. Então, se uma mulher comprou a chapinha da Basic e gostou, depois ela vai querer comprar o creme, tal, o modelador, né? Os outros produtos que tem ali dentro da esteira. Isso tem mais facilidade de criar marca. As desvantagens é que você vai ter um menor número de potenciais clientes, menos produtos com potencial milionário, ou seja, vai ser mais restritivo, né? Porque em uma loja genérica você pode vender qualquer um dos 35 milhões de produtos que tem dentro dos fornecedores de dropshipping, ou seja, tem muito produto que você pode vender aqui. Nas lojas nichadas você vai ter que vender apenas produtos daquele nicho, né? E também é preciso conhecer bem o nicho que você vai estar vendendo. Não adianta nada você querer vender chapinha para cabelo, você não entende nada de chapinha de cabelo. As mulheres que entendem disso e que querem comprar, elas vão perceber que você não entendeu nada e não vão comprar na sua loja. Eu recomendo, para começar, pessoal, uma loja genérica, tá? Pelo menos para você sentir ali o gosto do mercado, você conseguir entender algumas coisas, algumas nuances de marketing, de persuasão, de tráfego, né? De Facebook Ads, de anúncios, etc. Mas, sem dúvidas, uma loja nichada para 2024 e os próximos anos, ela tem o maior poder de conversão. Lembra aquele lance que eu falei com vocês aqui de conversão, né? Tipo, quanto que vai converter? Uma loja nichada, ela tende a converter mais, tá? Então, eu recomendo lojas genéricas para quem está começando e para quem já entendeu do mercado, você pegar o nicho que você teve sucesso, que você teve resultados e fazer a sua loja em cima dele, ok? Porque, sem dúvidas, uma loja nichada tem maior conversão, tem uma maior aceitabilidade por aquele público, beleza? Bom, legal. Você já escolheu aqui em qual das duas você vai seguir. Eu recomendo o genérica e é uma loja genérica que eu vou fazer neste vídeo, ok? A primeira coisa que a gente tem que escolher é o nome. Por quê? Não adianta nada eu não ter o nome porque, sem nome, eu não consigo criar logo, eu não consigo abrir a conta na Shopify direito, não consigo criar o meu domínio, que é o domínio, aquele endereço virtual tipo google.com ou então americanas.com, esse endereço virtual, esse site, esse link ali, chama domínio. Então, a gente não consegue fazer nada disso, não consegue criar loja sem o nome. Por isso, ele é o nosso primeiro passo aqui, tá? E como eu já tenho mais de cinco anos de experiência no mercado, eu deixei aqui pra vocês as principais coisas que você não pode fazer na hora de criar um nome, tá? A primeira delas é ter nomes longos. Cara, nomes longos parecendo uma frase não rola. Então, você não deve ter, sei lá, loja pra chapinha de cabelo. Então, story, magazine, gazzangan, nomes muito longos, sabe? Uma, duas, três palavras no máximo ali já é o essencial pra você. Quanto mais longo, quanto maior for o seu nome, menor é a possibilidade de alguém lembrar dele, tá? Nomes confusos ou totalmente fora da língua padrão. Sei lá, se o cara vai querer uma loja e o nome da loja dele é esse aqui, nada a ver com nada. Os nomes assim não vai rolar, né, pessoal? Então, talvez você pode até fazer um nome que soe bem e que não seja uma palavra portuguesa, tá? Por exemplo, basic, cara, basic, que é o nome dessa marca aqui de chapinhas, não é uma palavra que existe no português, né? Mas soou bem, né, basic, basic, tá legal? Não é um nome confuso, não é um nome parecido com e-commerces famosos, porque, sei lá, eu já vi pessoas colocando Magazine Luizo como nome, né? Lojas Pontos Quente, Americanos, cara, não vai rolar. Quando alguém bater o olho na sua loja e ver um nome muito parecido com algum e-commerce famoso, ele vai falar assim, cara, tô comprando uma loja que é golpe. Eles vão achar que é golpe, né? Então, pode acontecer de perder credibilidade caso você tenha nomes parecidos com e-commerces muito famosos, né, como Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Amazon, etc, tá? Então, é muito simples, tá, cara? Só você não fazer nomes longos, nomes confusos com palavras aleatórias que não soam bem, nomes que são parecidos com e-commerces famosos e coisas que são meio sem noção, né? Então, isso não é interessante. Cara, tem duas formas de você conseguir ter ideias, tá? A primeira é a partir da sua própria mente, então, é a que eu mais recomendo, tá, pra você não ter nomes genéricos, porque também tem a outra opção que é o ChatGPT. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que consegue te ajudar não só com o nome de loja, mas com várias outras coisas, desde a sua rotina até coisas do trabalho mesmo, né? A gente pode pedir pra ele algumas ideias de nomes, tá? Eu recomendo que você utilize sua mente, mas eu não recomendo que você fique parado nesta etapa aqui de nome. Por quê? Porque o nome é importante, tá? Porque é o nome da sua loja, né? Mas ainda assim não é um fator decisório que alguém vai levar em consideração na hora de comprar, né? Se você não ver alguém que gostou muito do produto que você tá vendendo, da loja que tá vendendo, o cliente entra na loja e fala assim, pô, gostei muito desse produto, eu quero muito levar, só que o nome da loja é feio. Não acontece isso, né? Então, você tem que ter ali o meio termo e não precise ficar muito agarrado nesta parte aqui, né? Muito querendo o nome perfeito, porque o nome perfeito ele nunca vai vir, né? Com certeza, quando, sei lá, o Jeff Bezos criou a Amazon, ele não achava o nome tão legal, né? Era um nome comum pra ele. A Amazon se tornou a Amazon e tem essa grandiosidade no nome simplesmente porque ela é o que é, tá? Se um desconhecido tivesse colocado o nome Amazon, você talvez iria achar ruim este nome, ok? O que você não pode fazer são só essas coisas aqui que eu listei, tá? De resto, cara, coloca o nome lá que você vai estar saindo na frente de todo mundo, tá? O chat de APT, como qualquer outra coisa que eu tô colocando aqui nesta aula vai estar na descrição. Então, só você descer aí embaixo pra conseguir acessar. Ele é gratuito, então é muito simples. Eu vou fazer o seguinte. Olá, chat de APT. Eu estou montando uma loja genérica, não, vou falar uma loja online e preciso de ideias para o nome. Não quero coisas tão comuns. Você pode, inclusive, aqui, falar como você quer que sua loja seja vista. Se você quer algo mais acessível, se você quer um preço, ah, eu quero que minha loja pareça que ela tenha preços acessíveis, eu quero que minha loja pareça que tenha exclusividade, sei lá. Eu vou falar assim, eu quero que minha loja pareça amigável, confiável e de boa reputação no mercado. Um nome que não... Foi o seguinte, eu vou colocar, me dê 10 ideias para começar. E aí ele vai me dar 10 ideias de nome aqui. Eu posso pegar o nome que eu mais gostei e pedir que ele cite mais 10 com base no que eu mais gostei. Ele colocou, canto confiável, amigo do mercado, portal da confiança, vem querer, compras, sorriso seguro, além do comum, ela amigável, compra com carinho, refúgio do comprador. Me faça mais 10 ideias e você pode ficar livre para misturar palavras ou usar palavras em inglês desde que tenha uma fonética e seja uma fonética agradável e seja fácil de lembrar. ele vai me dar e ele vai me dar as ideias aqui. Eu não gostei desses nomes em inglês, tá? aí eu gostei desses 10 aqui, o que foi menos pior foi o canto confiável, o além do comum e o ponto positivo. Então, canto confiável, além do comum e ponto positivo. Então, eu vou falar com ele assim, faça mais ideias com base no canto confiável além do comum e ponto positivo. É importante você digitar, pessoal, no Google para ver se tem alguma loja que já tem esse nome. Eu gostei bastante de canto confiável. Vou ver aqui na Golderi se tem alguma pessoa que tem esse domínio. Tá disponível aqui para a gente, canto confiável. Boa. Então, é isso. Minha loja vai se chamar canto confiável. Fechado? Então, o nosso nome aqui está feito. ChatGPT nos ajudou. E ele vai se chamar, ela vai se chamar canto confiável. vamos então para nossas logos. Tá, é... Cara, é de extrema importância, a gente já tem o nome, né? É de extrema importância que a nossa logo tenha estas coisas aqui, tá? Ela tem uma mensagem clara, e, ah, como assim uma mensagem clara? A minha logo não é uma mensagem de texto. Mas que a sua logo passe ali uma simplicidade, né? Não seja que trem tão bagunçado. tenha um tamanho correto e seja simples, tá? Não precise de logos muito elaboradas. É a mesma coisa do nome, tá? Dificilmente você vai ver alguém que gostou do produto, gostou do anúncio, gostou da loja, falar assim, pô, eu gostei tanto, eu queria comprar, mas eu não compro porque a logo é feia. Não existe isso, né? Então, a sua logo, ela só não tem que estar ruim o suficiente para não passar credibilidade, tá? Ela tem que estar aceitável. Se ela estiver aceitável, tá bom. Eu não sei de design, minha primeira logo ficou ridícula de feia, ridícula, mas vendeu, tá? No meu primeiro mês fazendo dropship, eu fiz mais de 10 mil reais através do tráfego orgânico. Bom, então, vou entrar aqui neste software que chama Canva, que basicamente é um editor de imagens, tá? Como se fosse um Photoshop online muito de boa de usar, tranquilo, simples e gratuito, tá? O link dele vai estar aqui na descrição do Canva que a gente vai criar nosso aluguel ali rapidão em alguns minutos, beleza? Pra você cadastrar muito simples, depois que você cadastrou, você vem aqui em criar um design e aí você tem aqui o tamanho personalizado, você vai ter esse botão aqui, tamanho personalizado, ok? Você vai clicar neste botão aqui e aí você vai colocar largura 800 e altura 800 também, ok? Clica em criar novo design. Aqui a gente vai ser redirecionado pra página de edição do Canva e é aqui que mora, né, a magia que mora a nossa edição, tá? Você vê aqui o Canva ele é muito simples de mexer, ele é feito por essas coisas aqui ao lado, né, esse menu lateral onde a gente tem design que basicamente design são os templates que são as coisas já prontas, você pode pegar várias logos meio que prontas, não é o modelo e só trocar pro nome da sua loja, por exemplo, Logo Loja, tem isso aqui, cara, que tem infinidade, tem uma infinidade de logos aqui, vamos pegar, por exemplo, essa aqui, tá falando, algumas vão usar do Canva Pro, que é tipo 30 reais, que tem a coroinha aqui, mas existem algumas grátis, como por exemplo essa aqui, geralmente as grátis são piorzinhas, mas se você quer começar gastando nada, é uma opção, não gosta dessas logos, porque qual que é o lance, tá? Quando a gente tem um ícone aqui em cima do texto, eu acho que sempre ocupa muito espaço, tá? Então eu prefiro deixar esses ícones, essas coisas meio que ao lado, assim, ó, e o Canva, pessoal, ele é muito simples, porque a gente literalmente pega e arrasta as coisas, tá vendo, ó, eu tô com o meu mouse aqui, ó, pego, arrasto, então ele é muito simples, se eu quero aumentar o tamanho desse texto, eu clico em cima do texto e vou lá e aumento, né? Ele é bem intuitivo. Eu pesquisei aqui, então, em design logo loja, né? Eu pesquisei logo loja, porque aqui a gente tem vários templates, né? Vários modelos prontos já, pra gente conseguir pesquisar e encontrar algo interessante pra gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, logo loja, vamos ver se eu acho alguma coisa interessante. A gente quer montar uma loja genérica, tá? Uma loja genérica, então tem que ter esse ar mais genérico um pouco, né? Não pode ser tão genérico, mas tem que ter esse lance aí, né? Nossa loja vai se chamar, eu esqueci o nome dela, cara. Canto confiável, vamos então pro canto? C, começa com C, vamos ver aqui, traz esse lado mais do aconchego, né? Do canto confiável, talvez um amarelo, né? Do canto confiável. Eu sei que ela não vai ficar assim, tá? Só tô, não gostei muito desse design, não. Vou procurar algum design que me agrade aqui e já volto com vocês, pessoal. Bom, pessoal, eu achei esse design aqui, ó, parece que era de uma cafeteria e eu gostei bastante, cara, porque é um negócio clean, simples, tá? Mas pra loja genérica, eu também gosto de usar outros, outras, logos também, logo com sacola, assim, com carrinho, né? é bem interessante também. O problema é que eu queria algo mais afamiliar, assim, mais aconchegante, né? Então, acabei gostando bastante desse logo aqui, ó. Mas eu queria botar só o ali embaixo, sabe, ó? Eu tô no mercado desde 2019, então vamos dar desde 2019 aqui. Ah, agora eu não tô no mercado desde 2019, então você não precisa colocar esse desde 2019, tá? eu tô colocando aqui só porque eu achei bonito esteticamente, beleza? Vamos ver como é que vai ficar lá na loja. Vou... Queria deixar esse fundo aqui também, tá vendo? mas em termos gerais, é muito simples criar uma logo aqui, tá? Vou até ver se eu conseguiria criar com essa... com esse outro design aqui, ó. Já estraguei o negócio aqui. Eu não sou designer, eu sou muito ruim de designer. Eu entendo nada. Logo Store, aqui, ó, por exemplo, logos como essa aqui, tá vendo? De sacolas, eu sempre utilizei muito, sempre funcionou muito pra mim, cara. Quis dar uma inovada neste aqui, mas também funciona. Uma coisa que eu não gosto é essas... os ícones ficarem em cima. Eu sempre gosto de deixar eles do lado. Por quê? Ícones assim do lado, tá vendo? Porque senão ocupa muito espaço na vertical e a gente não quer ocupar muito espaço na vertical. Porque senão, o cabeçalho da loja, né, aquela parte ali do cabeçalho, ela fica muito grande. E aí, é... o cara não vai conseguir ter leitura. Pensa que 80% grava essa informação. 80% das pessoas que forem entrar na sua loja, elas vão entrar pelo mobile, pelo telefone. E aí, cara, se você tem um cabeçalho muito grande que ocupe, sei lá, 30% da tela, você não vai vender. Você não vai passar uma confiança legal, né? Então, quando você tem, sei lá, uma logo que é assim, ó, você tá ocupando mais espaço vertical. Você pode ocupar mais espaço horizontal, tá? Não vertical. Vertical é foda. Quanto mais espaço vertical você ocupa, pior, tá? Por isso que você vê grandes lojas, tipo americanas, Magazine Luiza, tá vendo? É sempre meio que uma frase, uma linhazinha assim, só que ocupa. Não é uma coisa em cima da outra, uma empilhando na outra, assim. Tenta ao máximo reduzir e não ter uma coisa em cima da outra, cara. Amazon, Mercado Livre, é sempre assim, você vai pegar, é sempre assim, porque ocupa menos espaço na vertical e a gente consegue deixar nossa loja mais clean, mais limpa, mais harmoniosa e mais, por consequência, confiável, tá? As pessoas vão querer confiar mais nela. Então, como eu vou fazer, eu queria fazer a loja amarela, mas parece que eu vou tá seguindo pra um caminho diferente, tá? deixa eu só ver como é que ficaria no amarelo. Eu poderia deixar a carinha preta, né? Tô confiável. Aqui preto também, aqui amarelo também, é, também ia ficar legal. mas o verde me pegou também. E vou querer deixar o cabeçalho dessa cor aqui, vou até pegar ela também, pra gente conseguir. Depois que você acabou de finalizar a logo, né? E é muito simples, pessoal, vamos supor que se você não, também não quer ter nenhum design, você viu os modelos aqui, você não gostou de nenhum, você pode inserir o texto aqui, ó, você vem no texto, você insere um texto aqui, ó, vou apagar esses textos que já tem aqui, e aí você clica duas vezes e você pode editar, então, ó, canto confiável. Posso até deixar a logo um pouco mais, com duas linhas, né? Tem a linha do canto e do confiável. Aí eu venho em elementos, vamos supor que eu quero colocar uma sacolinha. Aí eu vou lá e coloco aqui, eu posso selecionar o texto também. O Canva, ele é bom por isso, porque ele é bem intuitivo, bem de boa de você conseguir mexer, tá? Então, vamos supor, eu quero trocar a cor da sacolinha, tem esse amarelo mais escuro e o amarelo mais claro. Vamos supor, eu quero deixar ela meio verde assim e meu logo aqui assim. Sei lá, né? Quero deixar canto verde, eu vou lá e coloco o canto verde, tá vendo? Quero pegar esse sorrisinho aqui e botar aqui. Canto confiável. Legal também, gostei. Igual eu falei com vocês, a logo não é aquela coisa que vai fazer o cara não comprar, sabe? E aí, em elementos, você pode pesquisar o que você quiser. Você tem que pesquisar um carrinho de compra aqui, carrinho de compras. Você vai encontrar vários carrinhos de compra se você colocar, tá? Dentro do seu logo. Se quiser colocar uma sombra, você que sabe. Então, ó, gostei dessa logo aqui, vou usar ela. Estamos com o logo pronta e agora o nosso próximo passo é a abertura da conta lá na Shopify. Bom, pessoal, agora que a gente tem a logo feita, o que a gente vai fazer, tá? Quando você finalizar aqui dentro do Canva, você vai clicar em compartilhar e vai clicar em baixar, tá? Vai ver se tá em PNG, que é o formato de arquivo, porque essa aqui é a melhor maneira, tá? Que mais tem qualidade. E aí, eu vou baixar a nossa logo. Aqui foi baixada, né? Apareceu, ó, que é o canto.png. Mas vocês tão vendo que tem essas essas barras aqui, né? A gente vai ter que tirar essas coisas. Eu vou, inclusive, tirar aqui, ó, mano, vai dar não. A gente tem que tirar essas barras aqui, ó, tá vendo, ó? Brancas, esse espaço que tá aqui, porque a gente só quer a logo em si, a gente só quer o formatozinho da logo. Se a gente ter esse espaço aqui, quando a gente subir essa imagem, essas coisas na vertical também vão estar. e aí a gente cai naquele mesmo erro que eu falei com vocês, a gente perder espaço no mobile. Então, por isso, a gente vai dentro de um site chamado ilovemg. E aqui a gente vai ter a opção de recortar imagem online, tá? Eu venho aqui, clico em downloads, tô caçando aqui. Legal. Aqui eu consigo recortar a imagem, bem simples. clicar aqui em cortar, deixar aqui um pouquinho só mais. Vou clicar em descarregar. Após isso, eu vou num site chamado removebd, que ele vai tirar o fundo da nossa imagem, tá? A gente quer tirar o fundo pra deixar ela bem transparente. Olha lá, deixar ela bem transparente e pronta pra receber ali o nosso site. Beleza? Bom, então feito, tá? A gente conseguiu aqui finalizar nosso logo. Vou colocar um check aqui nas coisas que a gente já fez. Já fizemos aqui, então, a escolha da loja genérica. Já fizemos aqui o nome. Já fizemos aqui a logo. Falta pouco, meus amigos. Falta pouco não, mas estamos no caminho, né? Tá, agora a gente tem que abrir a conta na Shopify. Pra isso, eu vou estar deixando um link aqui embaixo, tá? Esse link tem uma promoção de um dólar, onde você consegue ter acesso, né? A abertura da sua loja por apenas um dólar. A Shopify, ela geralmente custa 14 dólares. Mas neste link, você vai pagar apenas um dólar, ok? Bom, lembrando, pessoal, que o conhecimento que eu tô passando, eu vou pegar esse link aqui agora dentro da plataforma da FNM. O conhecimento que eu tô passando pra vocês, muito dele tá dentro da FNM, que é a minha formação para dropshipping e vendas online na internet, tá? A gente tem várias trilhas aqui, né? Desde, sei lá, vendas de dropshipping no Brasil, Google Ads, vendas de dropshipping lá fora, né? Lá na gringa, vendas no marketplace da Shopee. Então, tem muitas trilhas bem interessantes, várias maneiras de você ganhar dinheiro aqui. E não é por isso que a formação novos milionários é a que mais formou milionários dentro do Brasil, tá? Eu vou pegar aqui, então, meu link tá aqui, porque esse é meu link de parceria promocional. a Shopee me deu este link pra gente conseguir grande vantagem que ela é gratuita até pra loja virtual disponibilizar pra vocês, tá? É um link bem massa porque tem essa promoção que eu falei com vocês aí de um dólar, beleza? Paga 5 reais por mês que é 1 dólar. Aí, ó, empreender online aqui mesmo, só 1 dólar por mês. Então, é isso, pessoal. Igual eu falei com vocês, a Shopify, ela geralmente custa 14 dólares, ou seja, 70 reais, mas a gente vai conseguir aqui no primeiro mês ter 1 dólar de custo, beleza? Vou colocar aqui meu e-mail, se eu coloco o seu, aí você clica em iniciar uma avaliação gratuita. Eles vão perguntar algumas coisas aqui pra vocês. Vocês podem ignorar tudo, clicar aqui embaixo em ignorar tudo, ou até mesmo responder as perguntas. Não vai fazer tanta diferença não, tá? Mas porque eu quero economizar tempo, eu vou clicar em ignorar tudo. Ele vai me perguntar de onde que a minha empresa é, de onde que a nossa loja é, né? No caso aqui é do Brasil, vou clicar em próximo. Ele me pergunta se eu quero acessar minha conta Shopify, vou clicar acessar nessa aqui mesmo, porque eu já tenho meus dados criados. Mas basicamente, ele vai pedir pra você nome, e-mail, telefone, talvez endereço. Pode fornecer todos os seus dados, porque não vai ser visível pros clientes, tá? Então você não precisa ter medo, porque você consegue alterar ali, e não vai ser visível. É mais pra Shopify te conhecer, tá? Então eu já tinha esses dados aqui salvos, eu já consegui já avançar um pouquinho no nosso processo, beleza? mas não tem muito segredo, você preenche os dados ali, e aí você vai ser redirecionado pra esta tela aqui, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é pagar a Shopify, tá? Porque se a gente não pagar, a gente não consegue publicar a loja, tá? E a gente quer fazer isso o quanto antes. A gente tem uma avaliação gratuita de 3 dias, então depois desse tempo aqui a gente vai conseguir, é... já vai estar cobrando, né? mas até lá a gente já tem que pagar a Shopify, e é por isso que a primeira coisa que você tem que fazer após abrir a loja é clicar em selecionar o plano. Vai ter esse balãozinho preto aqui, ó. Escolha um plano, tá? É... Vou mostrar pra vocês uma coisa antes, não precisa fazer isso que eu vou fazer agora não, tá? Que é o... Mas aqui, ó. Quando eu clico em limitar o acesso, porque a nossa loja já tá protegida por senha, eu não consigo publicar ela. E pra mim conseguir publicar a minha loja e deixar ela visível pra todo mundo, pra deixar todos acessarem a sua loja virtual, escolha um plano. Então a gente precisa fazer isso pra publicar a loja, tá? Então por isso que eu vou clicar aqui nesse balãozinho preto, escolha um plano. E vou escolher esse basic, tá? Que é o principal que você precisa pra começar, não precisa mais do que isso. Mesmo todos os outros estando um dólar nesse primeiro mês, eu vejo que faz sentido você pegar o basic, que é o mais baratinho de todos, é o mais tranquilo feito pra você começar, tá bom? Então eu vou clicar aqui em basic e ele me dá duas possibilidades aqui, tá? Tanto cartão de crédito ou Paypal. E agora, não tem o cartão de crédito, você pode ter o cartão de crédito pré-pago do Mercado Pago. Pra quem não conhece, Mercado Pago é um gate de pagamentos, um banco praticamente do Mercado Livre. e aí você clima, conta no Mercado Pago e lá você deposita o dinheiro, que no caso um dólar vai dar, sei lá, uns 5, 6 reais, bota 7 reais, dá 6 reais. E aí você coloca lá o seu montante e passa aqui o cartão, beleza? Então, vou colocar o meu cartão aqui, os meus dados de pagamento e vou clicar em Me Inscrever. Já volto com vocês. Aqui ó, quantia que a gente vai pagar um dólar. Então, vou colocar aqui e já volto com vocês. Pessoal, gostei mais desta logo aqui, hein? Mas ainda tô pensativo sobre esse sorriso aqui que ele ficou bem esquisito. Como ele é bem fino, não deu tão bom ali no mobile, ó. A principal coisa que a gente deve se preocupar é com o mobile, pessoal. Ver se ele tá bem invisível mesmo, sabe? Se as coisas estão dando pra enxergar. Mas enfim, eu vou tá deixando ali e aí no final se a gente ver se ficar muito ruim a gente troca. Tirei aqui o fundo também e deixei ele totalmente branco. Eu não queria uma loja de planta. Tá aparecendo uma loja de planta e é isso. Legal, pessoal. Então, o nosso search que tá cinza ainda a gente tem que trocar isso aqui. Mas a gente tem que fazer uma outra coisa também que é meio chatinha que são os banners, cara. O banner também é bem chato, mas é necessário. O banner são aquelas fotos que ficam na nossa loja na home aqui, né? Então, eu pego, por exemplo, ali a Oni Descontos que é a loja que eu fiz ali na FNM que é o mesmo tema que vocês estão utilizando aqui. Tá vendo que tem aqui os banners, né? Então, tem banner de desconto com crédito grátis, tem banner de um produto, tem banner de uma coleção, né? Coleção de cozinha. A gente pega em Mercado Livre, tem banner de Dia das Mães, tem banner ali de cama e casa, Dia das Mães de novo, americanas, ó. Americanas... Olha pra você ver a harmonia das cores, cara. É tudo vermelho, vermelho mais harmônico, vermelho e branco, né? É bem presente a harmonia das cores aqui, Dia das Mães aqui também. Pegar Magazine Luiza, Magazine Luiza. O azul da Magalu aqui, bem presente, bem harmônico, tá vendo, ó? Todas as cores combinam, isso é bem interessante. E aqui estão os banners, né? A gente tem vários banners. A gente tem, pessoal, de opção de banners, tá? De escolha de banners. Aqui a gente já avançou na cobertura da conta. Esses banners aqui, ó. Vou olhar pra você. A gente tem banner de desconto, então aqui a gente revela algum tipo de desconto, tá? A gente tem banner de frete grátis. A gente tem banner de pagamento seguro, que fala sobre o pagamento. A gente tem banner que pode ser falado de cliente. Ah, se você tem X mil clientes. A loja desde 2019. Banner de nicho. Isso aqui são as possibilidades, né? O tipo de banner que você pode ter. Banner de nicho, então, por exemplo, a gente viu aqui na União dos Contos, banner de nicho de cozinha, né? Eu clico aqui, eu vou pra coleção de cozinhas, pro grupo de produto que fala apenas de cozinha, né? Que tem apenas produtos de cozinha. Eu posso ter um banner falando de um produto específico também, como é o caso aqui da ONI, que a gente fala, sei lá, desse TV Box, né? Eu pego aqui, por exemplo, no Mercado Livre. Aqui eu vou ter um banner falando de um produto específico, ó. Dia das Mães, que tem uma coleção, né, de produtos que talvez as mães iriam gostar. De casa e cozinha, né? Acho que não vai ter de um produto em específico, não, aqui no Mercado Livre. Mas, enfim. E de datas comemorativas, né? Igual o Fejuza, que agora, o banner do Dia das Mães, que tem várias, né? E é interessante, eu vou passar um hack pra vocês aqui, um conhecimento interessante, que é o calendário do e-commerce, tá? Então, você pesquisa aí, ó, calendário e-commerce e o ano, né? Então, a gente tem em 2024. Calendário e-commerce 2024. Cara, aqui, geralmente, vai ter todas as datas comemorativas que você pode fazer campanhas sazionais pra sua loja. Então, por exemplo, aqui eu tenho as datas de, sei lá, Dia Mundial do Consumidor, a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia do Cliente, Dia das Crianças, Black Friday, Cyber Monday, Natal. Eu sei que tem outros também, tá? Outras datas. Então, dá pra ver outros calendários até mais completos do que aquele ali, que você começa a se antecipar e se preparar pra fazer promoções e campanhas sazionais nessas datas. Porque elas vendem muuuuito, muito, 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 muito. Que dia que é o Dia das Mães? Deixa eu ver aqui. Dia das Mães. Domingo, dia 12 de maio. Ih, tá perto, hein? Perto. Então, é isso, meus amigos. A gente vai fazer os banners. E da mesma forma, a gente vai vir aqui dentro do Canva, tá? Canva.com só. E aí, eu pesquiso aqui, ó. O que você vai criar hoje? E aí, eu pesquiso aqui, ó. Banner Loja. E aqui, ele me vem com vários banners. Até, inclusive, aquele banner lá que tava na ONU Descontes. Ó, tem vários banners aqui. Vou botar só os grátis. Os grátis são os mais feios, véi. Porra. Os mais zoadinhos. A promoção, tal. Deixa eu ver um aqui que não seja. Aqui, ó, pessoal. Que interessante. Eu achei aqui agora, ó. Dá pra ter plano único do Canva. Pagar um dia do Canva só. R$4,90. Cara, pra você ter um banner legalzinho, vale a pena, viu? Pô. Aqueles banners gratuitos, ele não tem como, pessoal. São muito ruins. Vou pegar aqui um dia de Canva. Ó, tem até Pix. Tá fazendo Pix. Vou fazer um Pix aqui e eu volto com vocês. Aê! Consegui aqui um dia de Canva Pro. Tá, então eu vou clicar nesses banners aqui. Gostei bastante deles, cara. São uns banners bem legais, só que eles estão azul, né? Deixa eu ver se eu consigo uns verdes aqui. Pesquisar aqui. Banner. Loja verde. Eu tô quase trocando a cor da loja, pessoal. Vou botar uma cor azul. Eu gosto muito da cor azul. Nossa loja é verde, então tem que botar a loja, o banner da loja é verde, né? Vou pegar o mesmo verde que tá aqui em cima. Consigo copiar a hashtag da cor que vai ser a mesma cor e vai ficar harmônico. Senão vai virar um saladão de cor lá na minha loja. Até que essa cor é muito clarinha, né? Ela é muito... Harmonia com a... Muito fraquinha. Vou botar um 40% gigante aqui agora também. Aqui eu botei 40% aqui. O porcento dá até pra fazer um texto separado que aí dá pra dar aquela quebra que deu ali também, né? Aqui, ó. Não é que tá separado? Ficou muito legal, né? Ok. Este é o nosso primeiro banner. Deixa eu baixar aqui. O lance, pessoal, é que a gente precisa do banner pro mobile também, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, algum outro banner. Banner loja. Pesquisar aqui. E aí tem esses banners aqui do mobile, tá? Vou personalizar ele aqui. Porque é diferente o banner que eu vou colocar no computador do banner que eu vou colocar no mobile. E, cara, sendo bem sincero, a gente tem que focar mais no mobile do que necessariamente no PC. Sendo bem sincero, tá? Gradiente verde. Vamos ver aqui o gradiente verde pra gente usar. Pego aqui e jogo lá pra baixo. Vou fazendo aqui os banners e daqui a pouco eu já volto com vocês, tá? Bom, pessoal. Esses aqui, então, são os meus banners. E eu fiz em proporções diferentes, tá? Pro mobile, a gente precisa de uma proporção parecida como essa daqui, ó. É uma proporção como se fosse de real, sabe? Uma proporção na vertical. Ou seja, a gente tem banners assim. Eu não consigo colocar banners assim dentro do mobile, né? Dentro do telefone. porque se eu colocar banners assim ele vai ficar muito pequeno e não vai passar tanta credibilidade. É a mesma forma que dá um desconto, né? Que é a lógica que eu falei com vocês da FNM. A gente tem aqui esse banner e aí se eu clico aqui pra vir no mobile já desbloqueio o mesmo banner pro mobile, tá vendo? É bem interessante porque a gente consegue aqui, então, fazer dessa forma e deixar bem completo. Eu, então, utilizei aqui dois banners. Recomendo você colocar no mínimo dois, mas se você conseguir colocar até uns quatro, três, quatro é interessante, tá? Vou colocar esse banner falando de desconto e um outro falando de novidades, tá? E aqui frete grátis novidade na real talvez faça até sentido trocar esse de desconto aqui pra frete grátis também. Eu vou colocar eles aqui vou testar eles aqui pra ver se vai ficar legal na nossa loja. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui nos banners que é slideshow, né? Tem essa parte chamada slideshow e aqui já tá configurado os slides slide, slide, slide a gente pode clicar em cada um deles porque cada um deles é um banner, tá? Então eu vou clicar aqui nesse primeiro e aí ele abre esse menu aqui na lateral direita onde tem image e mobile image, tá? Image. E aí a gente consegue aqui então colocar tanto no computador quanto também no mobile. No caso, mobile é o telefone, né? Vou subir aqui todas as fotos que a gente tem. Legal, legal. na real nem era por causa do tamanho do arquivo era por causa da resolução que era muito grande e aí eu consegui então aqui já consertar deste e vou consertar deste aqui agora. Muito simples, pessoal. Às vezes dá esses bugs mesmo mas acontece normal e é só a gente resolver destas formas, beleza? deixa eu testar para ver como é que vai ficar legal ficou muito grande né, na real muito grande já consigo mudar um pouco vamos ver do mobile tá vendo como é que fica pequenininho um banner no mobile por isso que a gente seleciona um específico para o mobile que agora ficou bem melhor vou selecionar aqui o outro também mais mobile tá, vamos dar uma olhada em como é que está ficando nossa loja para isso a gente clica em publicar lembrando quando a gente publica os visitantes eles vão ver esta página aqui que está sendo publicada mas como a gente não tem nenhum visitante não tem nenhum problema porque a loja não está pronta o foda é que está um pouco grande aqui esse banner eu achei muito grande eu queria deixar eles menores desse tamanho aqui assim enfim mas vamos ver no mobile como é que está tá mais bonitinho mais apresentado deixa eu tirar esse outro aqui também então esse daqui já vou tirar coleções aqui na na ONI descontos que foi a loja que eu fiz na FNM eu peguei imagens por exemplo de cozinha e coloquei a mesma cor que eu utilizei aqui nos banners para ter aquela harmonia visual que eu falei com vocês cara sua loja tem que estar harmônica se sua loja é verde se sua loja é azul ela tem que seguir essa mesma proposta tá então dá para a gente fazer essa mesma coisa também a gente ter essas imagens e a gente também tem que fazer essas imagens tá de de casa decoração fazer essas imagens de grupos né é simples também a gente vem aqui no Canva tá a gente vem aqui no Canva aí a gente pega uma imagem faz um formato quadrado né 800x800 e aí vamos supor que eu tenho uma loja genérica como é o nosso caso aqui eu vou ter que pesquisar o tipo de coisa que eu vou estar vendendo então por exemplo se eu for vender coisa de cozinha posso colocar uma faca né igual ali foi na Unidiscontos pra representar a cozinha né cozinha vai ter facas aqui kit de facas que é um tipo de coisa possivelmente você venderia em cozinha só uma coisa que você deve prestar atenção é o seguinte o produto que você for colocar ali pra representar vou colocar uma faca aqui pra representar a cozinha só coloca de fato esse produto na loja pras pessoas clicarem e de fato ter ali porque senão elas vão ficar confusas com certeza vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui uma bola aí eu venho cá coloco a bola do tamanho total do quadrado e eu troco a cor da bolinha posso colocar aqui alguns gradientes eu não gosto desse gradiente porque ele tem esse azul aqui minha loja é verde cara minha loja é verde talvez assim fique menos perceptível aí ó pessoal peguei aqui coloquei o gradiente que eu quero e a foto assim vou até deixar vazar um pouquinho aqui gostei vou baixar aqui pra gente testar o que eu fiz fiz uma foto quadrada botei a fórmula do círculo a formato do círculo botei o círculo da cor da nossa loja botei o produto que a gente vai colocar aqui pra simular essas coleções igual eu mostrei pra vocês lá né por exemplo você entra na Magazine Luiza tem essas coleções automotivo tal isso aqui serve pra pessoa que quando ela for entrar no seu site ela tem uma navegabilidade boa tá ela conseguir ali ter uma referência do que ela pode entrar e navegar no seu site ela quer procurar produtos de cozinha ela vai clicar lá e vai ser redirecionada pra tal tá então eu vou só tirar o fundo desse da foto que a gente tava usando ali que a gente acabou de fazer ó que tem um fundo né tomara que ela reconheça tá então vou colocar aqui na loja pra gente ver como é que vai ficar casa e decoração a gente clica na coleção aqui já tem as coleções criadas tá nesse tema o tema já tá bem otimizado pra gente só pegar e fazer já acontecer olha lá que bonitinho tá vendo ó tava com fundo branco tira e olha como é que ficou bem bonito mesmo tá então eu vou subir aqui e a gente vai conseguir ter uma pré-visualização de como é que vai ficar bem legal e pra gente continuar aqui a gente vai ter que criar as coleções tá deixa eu só ver como é que vai ficar no mobile que o mobile é a minha principal preocupação nossa esse pop up aqui do cu que é foda né velho que ele fica enchendo o saco ninguém gosta desse negócio tirar por enquanto ó bem legal bem legal vou salvar aqui e vou criar as coleções por quê vocês viram como é que cria o design eu acabei de ensinar como é que cria o design aí você também pode pegar e vamos supor se você for vender produto de academia você vai lá e coloca um produto de academia aqui assim ó se você for criar uma coleção de de beleza você vai lá e coloca um produto de beleza assim ó só que uma coisa é eu criar a arte só que como é que a shop faz né como é que a loja vai saber quando eu clicar no cozinha né eu vou ser redirecionado pra um grupo de produtos da cozinha eu ainda nem criei produtos e água como assim eu nem entendi e é isso que a gente vai fazer aqui agora tá quando a gente vem aqui na shopify voltando pra essa tela aqui novamente eu vou clicar em produtos tá eu vou criar primeiramente um produto teste então eu vou clicar em adicionar produto e vou decolocar aqui ó produto teste apenas pra gente ter uma percepção tá de um produto em específico vamos colocar aqui sei lá kit faca de cozinha e a gente já vai pra parte de colocar produtos na loja que vai ter essa parte também eu vou colocar aqui ó produto 197 comparação de preço blá 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 então eu criei um produto aqui só pra gente conseguir ter uma visibilidade tanto é que eu clico aqui ó olha pra você o produto já tá aqui pra gente a loja é bem bonitinha né canto confiável canto confiável banner aqui e tal aqui nossa imagem já da faca só que pra eu conseguir colocar né esse produto em um determinado grupo a gente vai criar uma coleção coleção é isso tá coleção é um grupo de um determinado produto que eu posso criar então quando eu clico aqui em coleções eu posso criar uma coleção por exemplo de cozinha eu coloco o tipo de coleção manual eu posso inclusive colocar a imagem que a gente colocou é pra cozinha né que foi aquela das facas então eu criei uma coleção cozinha e aí o que acontece voltando lá no tema vocês vão entender agora tá é voltando lá no tema quando eu clico aqui nas coleções pra personalizar ele vai me falar assim tá Yagor qual coleção que quando a pessoa clicar aqui ela vai ser redirecionada ou seja o que que vai acontecer quando ela clicar aqui ela vai ser redirecionada pra qual grupo de produtos e é isso que a gente vai escolher aqui agora e foi por isso que a gente criou aquela coleção de cozinha porque quando ela for clicar na imagem da faca ela vai ter que ser redirecionada pra coleção de cozinha então eu vou clicar em alterar vai tá aqui ó cozinha foi a que a gente acabou de criar vamos fazer um teste salvei aqui vou entrar pelo mobile e vamos fazer um teste aqui de como é que vai tá cozinha quando eu clicar em cozinha a coleção tá vazia deixa eu só então colocar aquele kit de faca que a gente acabou de criar ou seja vem em produtos vou no kit de faca quando eu clico aqui ó em categoria na real não foi não foi coleções vai tá aqui cozinha clicar aqui salvar ou seja eu tô agrupando o produto que eu tô falando pra Shopify esse produto aqui ele pertence a coleção ao grupo de produtos de cozinha então quando a pessoa for clicar lá lá no meu site lá na home em cozinha olha o que acontece então quando a pessoa clica aqui em cozinha olha pra você ver já aparece o nosso produto cozinha grupo de cozinha nosso kit de faca tá aqui a gente já vai ter acesso a imagem tem acesso ao preço ao parcelamento olha pra você ver o tema tá tudo configurado entrega correios já coloca inclusive a cidade que a pessoa mora tá eu moro aqui perto de Nova Lima em Minas Gerais e já fala que o frete é grátis através dos correios olha pra você ver que interessante né já tem aqui as parcelas e tudo mais a gente vai configurar esse aqui ainda tá a gente não chegou nessa parte eu vou fazer o seguinte que agora pessoal a gente já configurou os banners eu vou configurar essas imagens de coleções e aí eu já volto com vocês porque a gente vai adicionar produtos na loja beleza e aí quando a gente for adicionar produtos na loja eu volto com vocês isso aí meus amigos rapadura doce mas não é mole tamo aqui finalizei já as coleções dá uma olhada eu coloquei coleção de cozinha de beleza de crianças pets academia e tech tá deixa eu dar uma olhada aqui no mobile canto confiável então o que a gente vai fazer agora a gente precisa colocar produtos na loja eu recomendo que cada loja tenha entre 15 a 20 produtos tá mesmo que você não vá vender aqueles produtos é importante que você tenha esses produtos mais pra completar né porque você não compraria em uma loja que tenha apenas um produto né se ela for uma loja monoproduto beleza que é uma loja que tem ali o conceito de ter apenas um produto só que existem lojas né normais mesmo como é o nosso caso pô se você ter apenas um produto fica estranho né então a gente vai colocar produtos que também tenham a ver com as coleções que a gente colocou aqui então vou querer colocar uns 3 4 produtos de cozinha alguns produtos de beleza alguns produtos de criança outros de pet outros de economia e outros de tecnologia beleza bom para a gente fazer isso a gente vai utilizar o Deezer tá e aí o Deezer para a gente instalar ele a gente clica aqui em adicionar apps a gente vem em profile store pesquisar aqui Deezer o link também vai estar ainda na descrição do vídeo a gente clica em instalar e aí vem esta tela aqui a gente clica em instalar aqui para instalar o Deezer e aí a gente vai conseguir aqui já está importando os produtos do próprio Aliexpress tá tem que criar uma pequena conta no Deezer se você não ter vamos aqui login e autorizar você clica aqui em login e autorizar já vai e aí tem que colocar aqui a conta já vou colocar a minha e legal essa é a tela que aparece aqui do Deezer o que a gente vai fazer aqui na real é importar produtos a gente consegue importar os produtos aqui pelo Deezer então para a gente conseguir importar a gente vai lá no Aliexpress tá então vou aqui no Aliexpress e vamos supor que eu vou querer importar produtos de cozinha tá eu venho aqui nas categorias cozinha deixa eu pesquisar sua cozinha e aí eu separo alguns aqui tipo esse bastãozinho esse negócio essa lixeira e o selador por exemplo e eu pego aqui e importo a gente também teria que falar sobre precificação de produtos tá e aí eu vou querer marcar todas essas opções aqui ó e vou clicar em empurrar para marzenar quando a gente faz isso a gente está importando o nosso produto que estava no Aliexpress lá para o Shopify então sabe aquele processo manual de criar produto e não sei o que a gente não vai precisar mais dele que acabou de ser importado já tem as especificações aqui o problema é que algumas estão algumas variantes estão em inglês a gente tem que trocar tá trocar aqui a cor né então black a gente vai botar para preto e tem que trocar também os tamanhos e uma outra coisa também é a descrição tá o que a gente pode fazer aqui a gente pode pedir para a própria inteligência artificial da Shopify fazer as descrições que a gente quer então eu posso colocar aqui ó reformular por exemplo instruções vou colocar aqui para traduzir para português e aí eu posso pedir ela aqui para fazer uma descrição como é que eu faço isso eu copio aqui basicamente tá é a descrição do produto olha para você ver que interessante pessoal a própria Shopify vai fazer uma descrição para o produto para a gente essa aqui é a descrição boa que é para vender tá um produto na moral não é mesmo né como se fosse um produto que você iria anunciar não mas quebra o galho quebra o galho para a gente conseguir botar o produto na loja apenas de vitrine é para não passar desconfiança tá porque que a gente quer é isso que não passe desconfiança então eu vou clicar aqui em gerar é e aí ele vai me gerar uma descrição tá comparação de preço basicamente o que que é é quando você coloca de 197 por 97 o de né o preço maior é essa comparação de preço então eu vou colocar sei lá de 167 por 97 tô excluindo as variantes aqui que aquelas cores mas pra gente não ter aquela tanta de opção porque esse produto aqui não é pra vender tá ele é só pra ter na loja ali sei lá led de imã kit faca de cozinha e aí eu vou importar alguns produtos como esse por exemplo valor de batata vou importar valor de batata vem aqui então coloco aqui ó mesmo processo vou colocar o link aqui aí eu clico aqui em push to store deixo tudo marcado coloco a loja e empurrar para a loja aqui já entrou o produto já puxa com as imagens tudo mais eu vou lá copio a descrição do produto que tá aqui no adexpress clico aqui em gerar texto coloco aqui o texto clico em gerar ele vai me gerar uma descrição por IA e aí eu já consigo colocar aqui na loja falador multi funcional e aí aqui ó eu já vou começando a ter produtos de cozinha né então eu posso colocar aqui na coleção de cozinha 3 produtos de cozinha 3, 4 produtos de cozinha legal de casa né esse aqui também é de cozinha também entra em cozinha também entra em tech clicar aqui em cozinha os produtos já estão aqui eu vou importar vários agora para a loja pessoal e aí eu já volto com vocês beleza isso aí meus queridos botei aqui 16 produtos tá tudo que você imaginar desde calça de leg até câmera kids enfim eu gosto de estar sempre variando os produtos porque até preço também porque se eu bota um produto muito barato só muito barato não passa credibilidade tá inclusive é importante até colocar uns produtos mais caros como esses aqui de 400 reais ou então até uns mais caros mesmo tipo uns de mil reais produtos que você sabe que ninguém vai querer comprar mas só para passar credibilidade para ancorar o preço né para a gente ter um preço lá em cima a pessoa pô os caras vendem até sei lá bicicleta aqui de mil reais tá se alguém comprar por algum acaso do além você vai lá e devolve o dinheiro da pessoa que não era para ter comprado mas enfim botei vários produtos aqui inclusive já separei pelas coleções então por exemplo se eu clico em tech já cai aqui para os produtos de tecnologia obviamente que eu não finalizei essa parte de loja nem descrição não foquei porque não é o intuito da aula fazer isso e eu vou voltar aqui agora para a nossa loja e as configurações dela tá legal então deixa eu vir aqui para início vou clicar aqui em loja virtual vamos voltar lá para a configuração do tema tá aqui pessoal eu também consigo colocar as coleções então por exemplo eu posso pegar e colocar aqui a coleção sei lá de tech aí vai aparecer os produtos de tech só tem que trocar aqui então eu posso colocar aqui kids enfim eu gosto de colocar até duas ou três coleções vou colocar aqui duas isso aqui é caso você queira colocar um sobre nós da sua loja você pode não vou querer colocar para a gente a Shopify é bem simples e intuitiva aqui a gente tem em ordem hierárquica desde os banners lá em cima até a parte aqui de baixo dando uma olhada aqui no telefone como é que fica a nossa seção da loja fica bem interessante tem aqui um sobre nós eu vou tirar esse sobre nós tá então aqui a home meio que está feita eu coloquei aqui um sobre nós lá na ONI descontos que foi a loja que eu montei na FNM eu coloquei um sobre nós dessa fachada aqui isso aqui é feita com IA é interessante também caso vocês queiram eu posso até fazer um vídeo falando sobre vou deixar aqui uma newsletter no final lista de ofertas isso aqui é legal para a gente conseguir captar o lead das pessoas o e-mail delas para a gente conseguir fazer e-mail marketing então é bem interessante deixe seu e-mail e receba todas as nossas promoções receba nossas ofertas legal pessoal aqui o CNPJ no caso se você não tem você pode tirar essa parte aqui também tá eu estou deixando ela aqui do jeito que está eu quero mexer agora na página de produto tá até agora a gente mexeu na home a home está legal mas eu quero mexer agora na parte de produto como é que eu faço isso eu clico aqui nessa página inicial vem aqui em produtos e aqui vai ter produto padrão aqui ó é a página de produto nossa tá deixa eu entrar em um outro produto aqui vou entrar aqui na cozinha vou entrar aqui no led de ema tá outra coisa também pessoal eu recomendo vocês desses produtos meio que eu chamo de produto fantasma que é o produto que você não vai querer vender você vai fazer uma descrição aleatória ali esses produtos que a gente acabou de colocar na loja apenas para cumprir tabela eu vejo que você não precisa colocar todos em promoção tá não precisa colocar comparação de preço em todos por exemplo coloquei esse que é a 97 minha comparação de preço de 167 mas o cela tudo eu botei a 69 e não está em promoção nem esse aqui porque quando todo o site está em promoção nada está em promoção verdadeiramente e as pessoas percebem isso então é importante que você coloque em promoção apenas alguns produtos específicos inclusive aquele que você vai verdadeiramente vender e vai verdadeiramente ganhar dinheiro tá não esses produtos que você coloca na loja apenas para completar dela e passar uma credibilidade maior tá bom eu quero trocar essa cor essa cor está me incomodando demais essa aqui porque não é o mesmo verde outra coisa também eu não gosto da página muito papagaiada a gente tem os correios aqui tem esse negócio de parcelamento eu não gosto desse negócio de parcelamento acho muito feio já quero tirar esse negócio aqui você consegue mexer da mesma forma que a gente tava mexendo ali na home né você clica nas coisas então por exemplo eu clico aqui na página de produto já me mostra aqui várias coisas que eu posso trocar nesta parte de produtos por exemplo frete aqui embaixo aqui né mostrar a sessão frete grátis legal full mais vendido posso selecionar o que vai aparecer aqui né eu primeiro eu posso tirar esse negócio de CEP eu não gosto de colocar ele no na página se eu não me engano vem aqui ó carrinho redes sociais dei algumas mexidas aqui eu deixei tinha tirado essa parte aqui ó que estava colocando o frete grátis correio coloquei ela aqui embaixo coloquei esse novo aqui todas essas coisas vocês conseguem personalizar aqui ó por exemplo frete 2 se quiser mostrar a sessão do frete 2 eu posso mostrar ou não posso colocar o frete grátis aqui embaixo ou não da mesma forma se eu quiser mostrar aquele frete antigamente ó tava aparecendo entrega via os correios também posso mostrar ou não posso mostrar a parcela e suas compras nas melhores bandeiras devolução grátis também tá aparecendo aqui em cima mostrar as bandeiras aqui embaixo como eu tô mostrando elas aqui em cima talvez não faça sentido mostrar elas aqui embaixo eu queria eu não tenho a opção de tirar essa daqui ó eu particularmente prefiro essa daqui de baixo do que essa daqui de cima mas eu acabei não encontrando a opção de tirar teria que tirar no próprio código do tema então eu vou deixar aquela ali em cima mesmo outra coisa que tá me incomodando muito nesta loja que a gente não mexeu ainda é a cor né que tá esse meio verde esquisito aqui e a gente clica aqui em cores pra conseguir mudar tá então eu vou pegar de fato as nossas cores né as que a gente tá usando pra eu conseguir colocar nos nossos botões e nas nossas comunicações aqui beleza então aqui em cores a gente consegue já ir mudando elas já tá aqui com o nosso verde já tá aqui com o nosso verde barra economize já coloca o nosso verde de novo que também é a cor do preço ali já vai dando uma mudada boa tá vendo mas ainda tá com azul aqui ó esse cor meio esquisita né creio que eu vou ter que mudar ela aqui dentro da página legal pessoal já tá melhor aqui tá tentei mexer no código pra tirar esse aqui mas eu não consegui encontrar onde que fica a única coisa que tá faltando aqui nessa loja é uma avaliação as estrelinhas cara as estrelinhas vou colocá-las aqui agora porque se pega todas as lojas profissionais elas tem as estrelinhas né das avaliações e elas são muito importantes pra gente conseguir ter uma boa conversão tá eu gosto de utilizar vários programas mas existem vários programas pra você conseguir utilizar dentro da Shopify pra essas avaliações tem o Lux tem o iReview eu gosto muito do iReview porque ele é gratuito tá esse aqui o iReview então vou instalar ele aqui lembrando que o link desse aplicativo também tá aqui na descrição tá ele já tá aqui tá vendo dá pra ver porque a gente acabou de instalar ele tá em inglês ainda a gente tem que traduzir ele tá então a gente vai pegar aqui ó em Translate Page cara na moral esse negócio poderia ser automático tá mas não é a gente tem que traduzir essas coisas aqui ó aqui basicamente por exemplo Custom Reviews então é avaliação de clientes escolher imagens o que a gente faz a gente clica dentro do iReview e agora eu não entendi como é que eu chego nessa tela a gente clica aqui dentro dos aplicativos do Shopify tá tem essa tela aqui e ele vai estar sempre mostrando todos os app's tá então a gente pode vir em configurações aqui e aqui vai ter os aplicativos clicando nesta parte aqui ó app's e canais de vendas e aqui vai ter o iReview tá a gente clica em abrir app aqui ó quando a gente for pra essa tela a gente vai tá de cara com essa tela aqui vai ter Design Settings aqui a gente clica em Translating Page porque cara quando eu entro aqui ó também tá Write Review então Customer Review tá em inglês a gente precisa trocar tudo isso e aí ele me dá todas as coisas aqui que podem ser traduzidas e a gente meio que tem que traduzir na mão mesmo porque cara os caras são incapazes de criar porra do negócio que traduz automaticamente então ó avaliações de clientes escolher imagens e aí meus amigos se você não conhece inglês não tem problema é só você jogar essas coisas dentro do tradutor tá e aí você vai tentando descobrir o que acontece mas é bem simples porque são palavras bem de boa serem traduzidas eu vou traduzir aqui e já volto com vocês e aí o que você pode fazer tá pessoal pra você conseguir colocar avaliações já dei uma pequena traduzida não coloquei tudo ainda mas como é que você vai deixar isso aqui com estrelinhas você consegue ah vai ser avaliações falsas não você consegue pegar as avaliações do mesmo produto que você tá vendendo lá é do AliExpress porque a gente vai tá vendendo literalmente o mesmo produto que a gente vai tá pegando nas avaliações e são as mesmas avaliações então assim a gente pode pegar inclusive as imagens que tão aqui ó é eu pego a avaliação desse cara aqui clico em inscrever avaliação coloco aqui a avaliação dele e-mail você não precisa colocar o nome dele no caso a gente teria que colocar um aqui sei lá José Oliveira avaliação dele cinco estrelas posso pegar as fotos aqui a gente clica em salvar imagem eu acho que ele vai me salvar como web né você pode ter que tirar print no caso mas vamos supor vou clicar aqui em escrever uma avaliação send avaliação send review e aí ele falou que o nosso comentário foi publicado já tá avaliado em cinco estrelas aqui já olha que interessante como é muito fácil instalar e aí eu recomendo cara que você tenha pelo menos pelo menos 20 avaliações 15 a 20 avaliações no produto que você vai vender de fato você não precisa colocar avaliação em todos os produtos da loja tá apenas no que de fato você quer vender então eu quero ensinar vocês a instalar mais pra vocês conseguirem ter acesso a isso mesmo cara por enquanto a nossa loja tá ficando interessante a gente tem que olhar sempre pelo mobile então a nossa loja tá ficando interessante bonitinho aqui e tal tem aqui as nossas coleções se eu clicar aqui na cozinha por exemplo pra gente ir lá pro led de emã já tem aqui já frete grátis pra todo o Brasil interessante cabeçalho nossa logo nossas imagens de produto que a pessoa pode navegando por aqui aqui eu deixei de colocar gostei né de colocar esse novo junto com as unidades vendidas porque é um layout bem parecido com o do mercado livre uma coisa que já tá dentro da do subconsciente das pessoas do inconsciente coletivo código do item as avaliações das estrelinhas gosto também bastante preço a comparação de preço aqui a gente tem então o de pelo preço normal tem o preço de parcelamento cara é muito importante é que assim o tema tá aparecendo pra vocês ele já tá cheio de coisa ele já tá cheio das melhores funcionalidades das melhores ferramentas dentro da FNM eu explico muito mais detalhes com muito mais calma eu tô fazendo um vídeo do YouTube de poucas horas aqui eu não quero demorar muito mas esse parcelamento ele é muito importante porque uma coisa é você ver o preço cheio em 97 reais pô pagar 97 reais em um LED de imã mas quando você vê ele parcelado fica mais leve parece né você pô 9 reais 12 vezes de 9 reais é tranquilo cabe no meu bolso agora 100 reais às vezes o cara tá apertado não consegue pagar mas ali parceladas eles conseguem né então esse parcelamento é muito interessante inclusive já inclui os juros do gateway das bandeiras de cartão de crédito ali tá consulta de CEP vou colocar aqui um CEP aleatório esse aqui já é o carrinho já cara foda que esse CEP aqui olha lá frete grátis era pra ser 37 reais olha que massa entrega estimada entrega full e já fala aqui a cidade ou seja frete grátis ele não é 37 reais achei bem legal devolução grátis mais vendido cara nossa página de produto tá bem interessante já tá aqui tem a descrição uma outra coisa bem legal pessoal é esse botão que fica acompanhando a pessoa tá porque quando ela começa a ler a descrição do produto ela vai vir aqui ver as avaliações dos clientes etc uma coisa que aparece é que o botão ele sempre vai estar acompanhando a pessoa e isso aumenta demais a taxa de conversão cara por isso que eu falo conhecimento quando você tem habilidade quando você tem estratégia você vende muito mais e é isso que faz uma loja ser profissional é isso que faz você se diferenciar dos seus clientes por quê? uma coisa é eu gostar do produto e eu tô aqui na PQP já no final da loja eu vou ter que subir tudo de novo pra depois clicar no botão só que quando eu tô lendo o produto lendo a descrição com calma pô eu quero realmente comprar um produto eu quero realmente levar esse Ledgima pra casa e aí a pessoa começa a ler as avaliações se envolver ali com o produto e o botão de compra tá sempre acompanhando ela isso se chama Stick Card tá? Stick Button Card e aí você clica aqui em comprar agora o cliente clica aqui e ele já é redirecionado pro carrinho e pro checkout ou seja isso aqui aumenta demais a nossa conversão aumenta demais as nossas vendas esses simples hacks essas simples coisas que você faz dentro da sua loja permite com que você consiga vender muito mais tá? cara a nossa loja ela tá ficando bem interessante óbvio tem muitas coisas pra fazer aqui ainda tá? mas em geral em termos gerais ela tá pegando forma a próxima coisa que eu quero fazer aqui agora é colocar as páginas de rodapé e depois eu já vou colocar o domínio pra gente finalizar as páginas de rodapé são essas páginas que você vê aqui de termos e condições sobre nós etc essas coisas chatas aquelas letras miúdas que ninguém lê sabe? então a gente tem que colocar essas páginas aqui no rodapé e depois a gente tem que colocar o nosso domínio que é tipo ah cantoconfiável.com etc a gente tem que colocar essas coisas aqui então bora colocar as nossas páginas agora pessoal eu peguei até um café aqui pra gente continuar porque loja demora cara não tem como loja demora pra montar tá? vamos dar uma olhada aqui canto confiável nossa lojinha coleções aqui ok igual eu falei com vocês faltam duas coisas tá? faltam duas coisas bem importantes aqui na nossa loja ainda primeira é a gente conseguir tá? deixa eu só pegar aqui o produto que a gente tava fazendo a variação que é o LED de imã falta conseguir colocar as páginas de rodapé aqui embaixo e comprar o domínio tá? então vamos fazer esse processo aqui agora de criação de páginas de rodapé e do domínio ok? eu tenho aqui comigo um documento que eu vou estar deixando na descrição pra vocês também onde tem todas as coisas que a gente precisa aqui pra colocar dentro da página tá? então como que a gente faz aqui as páginas de rodapé tá? que são aquelas páginas de termos de uso de privacidade e todas aquelas coisas que é interessante você ter primeiro porque é... registro legal né? e segundo porque passa credibilidade tá? então bom pra gente fazer isso a gente tem que clicar aqui em loja virtual e vai ter aqui páginas tá? aí vai ter um botão escrito criar uma página aqui ó adicionar página a gente clica nesse botão e aí vai ter tanto o título da página quanto o conteúdo tá? o título a gente vai estar sempre pegando aqui ó nesse documento tipo políticas e privacidade vios e prazos etc esses que são os títulos corta a fungada por favor aí eu coloco trocas e devoluções copio todo o conteúdo que tem aqui dentro toma copio colo tá? caso você queira ler você pode mas aqui é feita uma análise com os meus advogados a galera jurídica que trabalha aqui dentro então é um negócio que tá bem massa já tá bem redondinho é pesando bastante o seu direito tá? aí pessoal eu coloquei aqui a ONI descontos né? então é a loja que eu ensino lá na FNM né? que eu tô mostrando de exemplo pra vocês e a gente tem que só trocar aqui ó pesquisar ONI descontos então eu dou um ctrl F que ele me aparece esse negocinho que é o ctrl F eu digitei ONI e aí ele me mostra onde que tá escrito ONI dentro da página aqui no caso é no final e aí eu vou colocar o nome da minha loja canto com e aí eu clico aqui em salvar tá? quando eu falo que é muito simples criar uma loja por conta disso cara a gente acabou de criar uma página aqui e olha que massa trocas e devoluções e aí tá tudo aqui escrito bem detalhado de trocas e devoluções de como é que funciona na loja sem nenhuma complicação aí vai ter esse botão aqui escrito criar outra página a gente cria outra página vou clicar criar agora de política de privacidade a gente vem cá política de privacidade copia essa parte aqui mesma coisa vou tirar ONI descontos vou colocar a canto criar uma outra página envios e prazos e aí vou finalizar essa parte aqui pode acelerar aí por favor edição o processo é o mesmo pessoal legal acabei aqui então são quatro páginas que é trocas e devoluções políticas de privacidade envios e prazos e tributação tá e tem essa aqui que geralmente fica de contato tá é uma página padrão que já existe aqui quando você cria Shopify o que a gente faz agora a gente clica aqui em loja virtual personalizar agora a gente vai colocar essas páginas aqui no rodapé tá elas já estão criadas e falta a gente colocar aqui no rodapé vou clicar aqui no rodapé no próprio rodapé e tem uma sessão onde a gente consegue colocar aqui ó já não tem links e aí ô pessoal faltou fazer uma coisa na real aqui ó a gente já criou as páginas a gente vem em navegação tá a gente vem em navegação menu do rodapé e aí coloca adicionar item de menu a gente coloca aqui ó páginas ou seja vai ter ó adicionar item de menu vai ter aqui embaixo aqui ó pesquisar ou colar um link a gente clica aqui vai abrir esse outro menu a gente clica em páginas e coloca todas as páginas que a gente acabou de criar inclusive aquela de entrar em contato ok então a gente faz esse processo todas as vezes até a gente conseguir colocar todas as páginas aqui adicionar e adicionar ok aí depois que a gente finalizou a gente vai clicar em salvar pra salvar o progresso clicar em salvar aqui pra salvar e aí a gente faz lá loja virtual personalizar e aí aqui eu consigo ó quando eu vou clicar no rodapé vai me aparecer esse negócio aqui ó links tá se não aparecer links você pode clicar em adicionar bloco e vai tá aqui ó links ok então eu vou clicar nesse links aqui ele vai me abrir uma tela de selecionar o menu que é o que a gente acabou de fazer aqui agora então eu coloco o menu do rodapé e aí ó toma nossas páginas acabaram de ser criadas aqui clica em salvar ok deixa eu dar uma atualizada pra ver como é que tá aqui foram inclusas então se você quiser pesquisar aqui em envios e prazos já vai tá a nossa página de envios e prazos de trocas e devolução vai tá aqui também pesquisar já vai tá ali pra pesquisar entrar em contato vai ter aqui pra as pessoas conseguirem entrar em contato com a nossa loja e essa mensagem ela já joga diretamente pro e-mail que você cadastrou lá na criação de conta da Shopify então você já vai ter aqui tudo tudo é feito bem detalhadinho tá então agora o que falta pra gente conseguir finalizar essa loja aqui o domínio tá e a gente vai fazer isso dentro da Golderi pessoal Golderi na minha visão é a melhor a melhor empresa de domínio tá que existe existem outras também no momento eu tô utilizando a Golderi posso mudar de ideia a um momento com base no que outras empresas oferecerem né mas a que melhor oferece o melhor produto que hoje em dia existe pra domínio é na Golderi tá então o link da Golderi tá aqui na descrição você vai dar de cara com essa tela aqui e você vai pesquisar o domínio que você deseja o nome da minha loja é Canto Confiável então eu vou digitar aqui ó Canto Confiável pra mim tem tá falando que é 0,1 centavo mas não é vai ser uns 50 reais mais ou menos aqui tem ó Canto Confiável.com ou então Canto Confiável.com.br primeira coisa pessoal que você tem que entender o melhor domínio possível é o nome da sua loja .com como é o meu caso aqui ó Canto Confiável.com tá é disponível para ser criado então eu consigo comprar Canto Confiável.com por que que o .com é melhor que o .com.br agora já que a gente tá no Brasil não passa mais credibilidade não cara o .br ele tem um pequeno problema de privacidade ele é menos seguro e menos privado do que o .com é muito mais difícil você encontrar o dono do domínio é quando ele registra .com muito difícil tá o .br não o .br é bem simples eu gosto Iago eu digitei o nome da minha loja na GoDaddy e não encontrei ela em .com o que que eu posso fazer se você digitou o nome da sua loja na GoDaddy e não encontrou o nome da loja .com você pode comprar o .br não tem problema tá também é interessante eu só prefiro o .com do que o .br mas se você tiver só o .br também não tem problema Iago digitei na GoDaddy .com e .br e nenhum dos dois está disponível tem esse .online .club .me .show .shop .no caralho você recomenda? não não recomendo esse tipo de domínio porque não passa credibilidade não passa tem que ser ou .com ou .br se você digitou o nome da sua loja aqui e não tem disponível nem .com nem .br você pode colocar o seguinte você pode colocar loja antes do nome dela então você vai colocar loja sei lá canto confiável loja cleitinho 123 você digitou loja e não tem .com nem .br você coloca o nome da sua loja e coloca loja depois canto confiável loja aí você clica e vê se vai canto confiável loja tem canto confiável loja .com.br também tem então loja canto confiável não tem então é canto confiável loja não tem nenhum dos dois aí você pode colocar um canto confiável Brasil por exemplo entendeu mas o mais indicado é apenas o nome tá então canto confiável .com esse aqui é o melhor domínio que eu quero e é o que eu vou comprar tá então eu clico aqui ele vai adicionar o carrinho uma pegadinha que ele já adiciona 3 anos tá eu quero só 1 ano só já coloca proteção de domínio não sei o que eu não quero essas coisas eu quero só 1 ano de domínio e pronto tá ele vai pedir pra fazer login vou fazer login aqui com o google editor corta aí esse processo aí ele joga vários upsells aqui né pra você comprar mais coisa proteção começar o site não vou querer começar o site não quero proteção de domínio não quero nada só me dá meu site aí eu vou tá aqui ó pronto pra pagar e aí você tem que colocar o seu cartão ou pix se eu não me engano eles aceitam pix também não sei tá tem que ver aqui senão acho que eles aceitam boleto mas recomendo você pagar no cartão que é mais rápido então vou clicar aqui em concluir compra que eu já coloquei os meus dados e acabou de ser debitado que eu recebi aqui no reloginho no smartwatch canto confiável.com é seu wow massa então o que a gente faz aqui agora pessoal ele vai querer me vender uma loja não quero nada parei isso mais tarde a própria goldady tem uma integração automática com a shopify então antigamente quando eu comecei por exemplo eu tinha que ir lá fazer uns negócios muito doidos de configurar dns era uns códigos muito bizarro que demoravam muito quase uma hora pra configurar lá porque enfim hoje em dia é muito simples o que a gente faz a gente acabou de comprar o domínio ou seja eu tô com ele aqui canto confiável é um domínio meu eu venho aqui na shopify venho aqui em configurações venho em domínio e aí conectar domínio existente a gente já comprou o domínio e aí você digita o domínio você pode até copiar aqui canto confiável.com ou você pode digitar também canto confiável.com ele vai avançar e aí porra ele não reconheceu que é o domínio da goldady ele tá me pedindo pra fazer manual olha lá agora reconheceu aparece essa tela aqui conecte seu domínio a goldady llc e aí tem que tanto conectar manualmente que aí vai me redirecionar pra aquele processo que eu falei com vocês que era manual e chato quanto conectar automaticamente vou clicar em conectar automaticamente aqui e aí ele vai me abrir essa tela de permissão vou clicar em conectar canto confiável agora é seu domínio da shopify e aí ele vai dar essa tela aqui tá dá uma atualizada deixa eu repetir o processo de novo que parece que deu algum bug conectar automaticamente conectar ok então ele vai ficar com esse SSL pendente tá o que que acontece nesse SSL pendente deixa eu cadeadinho quando eu clico aqui tá vendo que tá dando não seguro isso aqui passa pessoal demora uns 20 minutos pra sair esse não seguro aqui porque o SSL ele vai demorar pra tá tudo bugado meu site aqui então depois que você conectou espera uns 20 20 minutos aí que é o domínio pra esse SSL pendente sair quando ele sair quando regularizar as coisas aqui eu volto com vocês legal pessoal então dei uma atualizada aqui esperei uns 30 minutos e já tamo com o domínio configurado vamos dar uma olhada aqui na loja virtual canto confiável aqui em cima dá uma olhada domínio configurado lá canto confiável.com vamos dar uma olhada na nossa loja no mobile cara que inspecionário elemento aí a gente consegue dar uma olhada bannerzinho no mobile ficou bem interessante essa temática dessa cor aqui bem harmônica os sons de verde combinando não tá parecendo aquela a poluição visual que o verde também tá combinando direitinho com os produtos que a gente quer vender se eu clicar aqui por exemplo em cozinha a gente vai ter aqui vários produtos deixa eu clicar aqui em LED Dima por exemplo aqui a gente tem o botão Stick by Cart que basicamente ele aumenta a conversão diminuindo o trabalho diminuindo o ruído até de fato ser efetuado uma compra porque que o usuário consegue comprar mesmo estando lá embaixo aqui ficou bem interessante descrição cara nem vou entrar muito nesse mérito de descrição de mineração de produtos porque esse assunto é um outro vídeo e de fato você não vai conseguir vender com uma descrição porca igual tá aqui o assunto desse vídeo aqui é mais a aula aqui tem uma coisa bem interessante do tema já que é talvez você goste porque a gente já começa a recomendar produtos pras pessoas então eles conseguem ver outros produtos que talvez tenham similaridade com aquele que ele tá vendo no momento no caso ele tá mostrando aqui outros produtos da mesma coleção então ele me mostrou aqui outros produtos da mesma coleção de cozinha porque é o que mais se assemelha que é o nosso led de imã tá aqui no rodapé ele também já mostra esses lembretes né essas boxes aqui que fala suporte profissional satisfação ou reembolso compra segura led grátis aqui a gente tem com o saque no caso você tem que colocar o seu e-mail o seu whatsapp o menu do rodapé quant viu selos aqui bandeira de cartão se eu clicar aqui em envios e prazos tá com a página certinha como a gente configurou o rodapé tá bem interessante aqui também o cabeçalho também tá bem interessante o menu tá certinho também configurado então pessoal basicamente nossa loja tá pronta tá também entra outras questões aqui como check out check out eu poderia dar um trato ainda melhor na loja no sentido de criar instagram página de facebook e outras coisas que vão além da própria loja em si mas que fazem parte do branding quando a gente quer construir uma marca de fato mesmo que você vai estar vendendo numa loja genérica por exemplo você pode se construir um branding muito legal um exemplo disso é a própria loja isate express que é do aluno da fnm mohammed que tem uma loja genérica e tem um branding bem interessante né você pega por exemplo aqui ó tem mascote a loja dele tem muitos anos já de existência bem na pegada que a gente já tá acostumado a ver a loja corato também outra loja que tem um branding bem interessante é uma loja genérica mostrando aqui preço parcelado entrega nos correios enfim a nossa loja tá bem parecida também é importante dizer igual eu falei com vocês mostrar o preço parcelado tá pessoal tanto a comparação de preço que é importante pra você conseguir vender porque o cliente ele tem esse sentimento de promoção tá isso gera uma urgência nele querer comprar tanto também o parcelamento porque mostra pô às vezes 97 pra mim é pesado mas 12 vezes de 9 reais fica barato né então essa quebra de percepção de preço é muito importante pra que a gente consiga vender também tá em geral pessoal nossa loja tá feita as coisas que vocês precisam tá todas aí na descrição o que eu recomendo agora você fazer é me acompanhar no instagram deve estar aparecendo aí na tela arroba jagor tá porque lá eu posto muito conteúdo tanto da minha vida lifestyle e também um pouco mais sobre as minhas lojas beleza então é isso se você gostou desse vídeo deixa um like salva aí e caminha pros seus amigos que queiram montar alguma lojinha de dropshipping tá ficou bem interessante igual eu falei com vocês a gente conseguiu aqui matar então todas as etapas do nosso miro tá tanto a abertura de loja também aqui ó abertura de loja configuração compra de domínio fizemos tudo que a gente poderia ter feito tá então a gente começou aqui desde a falando da que dropshipping que dropshipping não morreu né que a gente tem vários fornecedores nacionais hoje em dia escolhemos nossa loja se era genérico ou não escolhemos o nome fizemos a logo abrimos a conta no Shopify configuramos a loja com os banners com o rodapé com o cabeçalho com a logo compramos o domínio e a nossa loja agora ficou assim bem bonita lembrando que eu recomendo você sempre estar visualizando e tendo noção da sua loja pelo mobile tá então pega o seu telefone mesmo vai lá entra no seu site fica vendo porque 80% das pessoas que vão entrar na sua loja vão entrar pelo mobile tá o tráfego mundial circula através do mobile não através do PC então mesmo que você esteja me vendo no PC montando a sua loja no PC né num desktop mesmo notebook as pessoas elas vão comprar na sua loja porque elas estão no Reels estão no Instagram estão no Facebook vão clicar no anúncio aleatório lá e vão comprar através do telefone pelo menos a maioria ok então é isso meus amigos me sigam lá no Instagram boa sorte com a loja de vocês tamo junto e valeu e valeu